É a Red Week Cia Luz que já começou. Descontos de 50% a 70% de desconto em todo o showroom, em peças decorativas. Gente, são muitas peças, o desconto é enorme, vem comigo. Gente, com calculadora na mão, olha essa peça, olha que lustre de cristal lindo. O preço de etiqueta dele já era um preço ótimo, R$ 1.583. Agora, pela metade do preço, é isso mesmo. Vamos lá, metade do preço, R$ 791,50. 50% de desconto, mas aí que tem mais. Gente, olha essa peça, maravilhosa, já uma peça mais contemporânea. Olha essa etiquetinha, 60% de desconto. O preço de etiqueta dele era R$ 3.622. Agora, com 60% de desconto, ele vai para R$ 1.448. Gente, olha isso. É hora de deixar a sua casa ainda mais linda. Na Red Week Cia Luz, de 15 a 30 de abril, aqui em Ribeirão Preto. Todo showroom decorativo com grandes descontos. Os descontos são de 50% a 70% de desconto. Vem pra Cia Luz!